Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo respondendo algumas perguntas sobre a minha geladeira e mostrando como que ela tá após dois anos de utilização. Aí eu tô mostrando a parte de trás, como que ela tá. Ela já fez uma mudança, mudança de uma casa para outra, para outra. Então, essa parte tá assim, ó. Atrás ela tem rodinha, eu não lembrava que ela tinha rodinha atrás, na verdade eu acho que eu nem sabia. Mas aí você consegue ver, ó. Ela tem rodinha atrás e na parte da frente não tem. Ela tá um pouquinho acabadinha, a parte da frente, mas normal, né, da mudança, a pintura. Então, ela ficou assim, ó. E a parte da regulagem dela é na parte da frente. Ó, tá vendo? Eu até tive que colocar essa outra parte do piso vinílico embaixo, para ela poder ficar certinho aí na altura, tá? Bom, próximo aí eu vou mostrar para vocês como que eu tô resetando a troca do filtro. Então, eu seguro o turbo e o manual por dois segundos, ele vai piscar e depois ele vai apagar. A primeira vez que eu troquei o filtro, tá? Uma perguntinha aí que fizeram para mim. Então, tô mostrando aí como é que faz. O próximo é uma curiosidade, na verdade, né? O meu esposo decidiu trocar essa parte do gelo. Ele veio por padrão essas duas bandejinhas. E aí, a gente acabou comprando um outro que é um que você vira o gelo para cair num outro suporte. E aí, o encaixe é bem fácil. Ele é de encaixe mesmo, né? Um pouquinho duro, mas dá para encaixar. Ó, é esse que ele comprou, aquele Ice Twister. A gente comprou direto no site da Electrolux. Digitei lá o modelo da minha geladeira e eu consegui comprar essa peça. É para encaixar um pouquinho chatinho, tá? Mas é um encaixe mesmo. Então, a gente tirou e encaixou ele de novo. A gente gostou do produto, tô gostando. Você coloca o gelo nessa parte de cima e quando ele tá já formado o gelo, você vira e cai nesse outro suporte. Achei bem prático. Não vem nessa geladeira, vem uma outra, nas outras mais atuais, mas na minha não veio. Então, a gente trocou. Ó, eu gostei bastante. Ó, eu fico assim. Outra perguntinha que sempre me falaram, me fizeram, é como que coloca as bandejas do refrigerador, né? Da parte de baixo do freezer. Então, eu tô mostrando aí como é que eu coloco a primeira. Tudo é de encaixe, tá, gente? Então, ó, tô encaixando dessa forma. É assim que eu utilizo ela virada pra baixo, eu ganho um pouquinho mais de espaço em cima. Ó, eu tô mostrando como é que fica o gelo, como é que ele cai, né? E aí, eu encaixei essa parte. A parte de baixo tem aquele vidro. Também já me perguntaram, ah, tem o vidro embaixo? Sim, tem o vidro, ó. Ele encaixa no meio, tem esse encaixe dele, tá vendo? Fica bem no meio de uma e da outra. Acho que é pra ajudar a proteger aí do peso também, né? Então, eu precisei tirar pra trocar, consertar um erro que deu na minha geladeira. Vou deixar o link do erro aqui embaixo. Eu precisei tirar tudo, agora eu tô colocando. E pra encaixar, só colocar as duas partes, ó. Tem uma parte pra cada, se não me engano. Não é a mesma... Não é as duas que encaixam em qualquer lugar. Uma encaixa em uma, outra encaixa em outra. Entendeu? Aí, fica um pouco confuso. Mas tem a parte de baixo e a parte de cima, tá? Então, é só o encaixe, ó. A gente sempre faz esse movimento. Dá uma subida pra ela, né? Subida nela pra poder encaixar. E a outra do mesmo jeito, ó. É encaixe. Sempre procure o encaixe certinho, ó. Acho que eu consegui mostrar aí no vídeo como que encaixa certinho. Mas é tranquilo, viu, gente? Só marquem direitinho qualquer qual pra não poder não se perder. Bom, muita gente ainda perguntando se ela gela, se ela continua gelando. E sim, gente, ela gela e continua gelando ela. Eu tenho aqui um termômetro que eu utilizo no meu trabalho, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, eu vou medir aqui o chão, ó. Meu chão agora tá com em torno de 21 graus. Pra eu ver aí. Vou medir dentro da geladeira agora. Ó, temperatura geladeira aproximadamente, ó, 8 graus. Ó, tá vendo? A parte de cima já tá 11. 9. Agora eu vou medir aqui a parte do congelador. Apertei menos 9. Menos 8. Aqui em cima, menos 10. E vai variando, tá? Então, ela tá gelando sim, continua gelando. E muita gente também perguntando desse painel, como que configura, se dá pra configurar, o que que acontece? Gente, tem vídeo falando só do painel, tem short mostrando como que eu regulo aqui a minha geladeira, como que altera essa parte do mínimo, médio, máximo ou no auto sense. Eu vou deixar eles linkados aqui embaixo, ou aqui em cima aparecendo nos cards, tá bom? Outra perguntinha. Depois que eu mudo pro auto sense, eu preciso mudar pra mínimo, médio, máximo? Não. Então, pelo que eu entendi no manual, ou você deixa no auto sense, ou você deixa, que é automático, né? Ou você deixa no manual, onde você consegue alterar pro mínimo, médio, máximo. Tem essas duas opções. Eu costumo deixar sempre no auto sense. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Opa. Ah, tá vendo, ó. A minha geladeira tá no auto sense. Eu costumo deixar ela aí. E dessa forma, essa parte aqui das frutas fica apagada e eu acabo não utilizando. Que aí vem uma outra pergunta. Ah, preciso deixar marcado os dias de laticínio, frutas, vegetais, especiais? Só se você quiser. É, no começo eu até utilizava, mas depois, com a correria do dia a dia, eu acabo não utilizando. Deixo ela sempre no auto sense. Em uma ocasião ou outra, eu acabo utilizando isso aqui, ó. Que é o turbo. Quando de fato tem muita gosto na geladeira. Eu preciso gelar pra festa, enfim. Eu acabo utilizando. Mas geralmente fica sempre no auto sense. E última perguntinha. Se eu ainda gosto da geladeira. E sim, eu ainda gosto dela, tá? Tá funcionando pra mim. Apesar dela ter dado um erro. Eu vou deixar o link aqui do erro. Deu um erro 4 aqui no painel. Deu um erro 4 e o painel travou. Não fazia mais nada. Eu não conseguia mudar, tirar do auto sense. Nem tirar essa... Resetar a parte do filtro que eu tinha trocado. Não conseguia fazer nada. E aí deu esse erro. Mas eu consegui consertar. Vou deixar o link aqui embaixo da forma que eu consertei. Mas continuo gostando dela. Continua gelando muito bem. Funciona. É grande. Espaçosa. Meu freezer sempre tá cheio. Eu sou daquelas que congelam tudo. Então sempre fica cheio. Também tem vídeo aqui no canal mostrando as coisas no freezer. As coisas que eu congelo. E gela muito. Rapidamente. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais dúvidas. Deixem aqui embaixo nos comentários que eu respondo tudo. Tá bom? Um beijo. Até o próximo. Tchau.